Quando eu comecei meu tratamento, antes de eu passar na primeira consulta, na hora eu falei para o meu marido, ah, eu acho que eu tenho que, a minha alimentação agora eu vou ter que mudar. E passei num nutrólogo, eu falei, eu não quero nem nutricionista, eu quero um nutrólogo. E para mim foi um balde de água fria, que ele falou, não, não precisa nada disso, enfim. Saí de lá desorientada. Quando eu comecei o tratamento, aí eu comecei a me interessar muito sobre isso. Eu tive muitos efeitos colaterais, enfim. Aí eu comecei a vasculhar a internet. Falei, não, deve ter dicas sobre alimentação. E aí, eu entrei no seu blog, tiveram outras opções, inclusive no hospital que eu faço o tratamento, né, que eu fiz o tratamento, tem um site que é do Instituto Vencer o Câncer, que eu gosto muito, acompanho muito, né, do Fernando Maluf. Só que eu achei assim, você entrou como um complemento do dia a dia e nada como você ouvia assim, olha, eu passei por isso, isso foi bom para mim. Então, eu achei aquela coisa assim, você estava falando a minha língua no momento que eu estava precisando. E até o meu marido me fez essa pergunta, né, que eu falei, poxa, última aula. Aí ele fez assim, você acha que valeu a pena? E aí, eu parei para pensar e eu fiz assim, muito! Nunca tive algo tão explanado como foi essa mentoria. De repente, eu estava tão focada no meu tratamento, remédio, isso, aquilo, que passou despercebido algo tão importante. Então, para mim, foi assim, fundamental que hoje eu não consigo pensar da mesma maneira. Que maravilha ouvir isso, Pathy! Então, para mim, foi assim, maravilhoso! Foi o melhor custo-benefício desde o meu tratamento, que eu acho que isso eu vou levar para a vida. Mas eu só tenho a te agradecer. Foi muito importante essa minha conversa hoje com você. Que bom! Deus continue te iluminando para você ajudar cada vez mais, se autoajudar. Que tudo isso volte para você como saúde.